Bom, o que a Polícia Federal traz nesse relatório é que eles teriam utilizado aquela ferramenta de geolocalização israelense, que é o First Mile, para monitorar o deslocamento dessas pessoas, independentemente de quais sejam. Então a gente está falando de políticos, de ministros do Supremo Tribunal Federal, de jornalistas, de ex-governadores, como o próprio ex-governador de São Paulo, João Dória, e que eles muitas vezes também aproveitavam informações que eles coletavam por meio dessa equipe da ABIN Paralela, que estaria sob o comando de ramagem, para depois criar fake news sobre essas pessoas e publicar por meio do gabinete do ódio, que também é investigado pelas autoridades hoje. Então havia ali, segundo as informações que foram apresentadas pela Polícia Federal até agora, uma grande organização para prejudicar e atacar depois essas pessoas que eram monitoradas. Eu acho isso muito grave, Evandro, é muito grave, porque utilizar a estrutura do Estado para andar espionando pessoas é uma situação muito complexa, que deve ser investigada, a justiça deve atuar sim, determinar se isso aconteceu e quem foram os responsáveis, porque você está tomando uma estrutura do Estado contra um cidadão. Isso não deve ser passado batido, tem que ser investigado sim, e a sociedade precisa saber o que aconteceu. Utilizar a ABIN, nesse caso, que é a Agência Brasileira de Inteligência, para fins dessa situação é uma coisa muito grave. Fábio Piperno, entre os políticos que estariam sendo investigados ali por esse grupo monitorado, está o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Para o presidente da Câmara, Arthur Lira, o ex-presidente Rodrigo Maia e, também como cerejo do bolo desse material divulgado hoje, há um áudio, há uma gravação de uma reunião entre o ex-presidente, o ex-diretor da ABIN, Alexandre Ramagem, e o presidente Bolsonaro, em que eles tratam de providências para brindar o Flávio Bolsonaro por conta daquelas investigações envolvendo as suspeitas lá de rachadinha. Isso é muito grave. Então, há um áudio sobre isso, não é uma ficção, alguém diz e tal. Então, veja, existe um livro chamado Palácio dos Sonhos, de um escritor albanês famoso, Ismael Cadare, que morreu agora dia 1º de julho, e aí, então, tratava lá da vida de um sujeito que ele era responsável por interpretar mais, interpretar sonhos, mas também bisbilhotar a vida lá de muita gente. A ABIN se prestou muito a isso. A ABIN, na verdade, nesse período, e olha, a ABIN é notícia há muitos e muitos meses, a ABIN formou, sim, uma quadrilha criminosa para exatamente constranger, para montar aí, enfim, dossiês sobre pessoas, inimigas, políticos, hostis e tal, de uma forma absolutamente ilegal. Então, é claro que isso tem que ser investigado. Isso aí é o 1984 versão Brasil. Isso é um escândalo. Eu quero trazer mais informações aqui com o Bruno Pinheiro. Bruno, o líder do governo no Senado se manifestou sobre a situação, né? O que ele disse? Justamente, viu, Ivandro? Ele relembrou que, quando isso acontecia, foi justamente durante o enfrentamento à Covid-19, que as pessoas estavam sendo internadas, estavam perdendo as suas vidas e o governo, naquela época, estava usando a estrutura para investigar e espionar, de forma ilegal, autoridades e nomes do Congresso Nacional. Vamos ver. Porque, enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos do regime. Existia uma sintonia fina entre a atuação do Gabinete do Ódio contra os membros da CPI da Covid e a atuação do aparato do Estado brasileiro, do aparato da Agência Brasileira de Inteligência. É isso. Os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro vão entrar de cabeça na campanha de ramagem, independente da operação da Polícia Federal, independente de uma investigação. Eles vão insistir, alegam que isso não vai afetar, não vai dificultar a vida de ramagem numa disputa à Prefeitura do Rio de Janeiro. E vai, inclusive, receber o apoio dos filhos do ex-presidente na campanha eleitoral. No horário eleitoral, o eleitor do Rio de Janeiro vai assistir os filhos do ex-presidente na campanha de ramagem, independente de qualquer investigação que esteja em andamento. Evandro Cine. Interessante, Bruno. Obrigado pelas informações. Vá chamando a gente aqui se precisar. Alangane, esse relatório da Polícia Federal aponta também que essa ABIN paralela, ela funcionava para tentar conectar ministros do Supremo Tribunal Federal com pessoas ou autoridades que respondiam a processos criminais. Ou seja, algumas autoridades que foram corruptas ou que estiveram envolvidas em alguns escândalos e cruzar informações para tentar conectar ambos os lados, para tentar manchar também a imagem de ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê esses fatos que vieram à tona hoje a partir da retirada do sigilo desse processo, né, depois da operação da Polícia Federal? E o que ele estaria expondo sobre o funcionamento de uma investigação paralela que seria comandada por Alexandre Ramagem? Veja, Evandro, essas agências de inteligência, não só no Brasil, elas operam muitas vezes à margem da lei, infelizmente. Num sistema democrático, nas várias definições do que passa por democracia, significa os instrumentos de Estado defendendo o cidadão, qualquer cidadão, e não utilizar os instrumentos de Estado contra o cidadão. Quando a gente tem uma situação onde o instrumento de Estado está sendo utilizado por algum interesse pessoal ou de algum grupo contra determinadas pessoas, aí sim a gente não está mais falando, né, de uma democracia plena. Isso ocorre também, infelizmente, não só no Brasil, né, não sei, a gente não sabe ainda o desenrolar dessa história, mas ocorre nos Estados Unidos. Isso ficou muito evidente, e aí é um fato, quando a CIA fez um conluio com membros do Twitter, né, a fim de proteger Biden e perseguir algumas pessoas ligadas ao Partido Republicano ou de orientação mais conservadoras. E essas agências de inteligência, seja assim, antiga KGB, Mossad ou, aqui no Brasil, ABIN, elas são muito perigosas, em algum sentido, porque elas têm dossiês contra políticos, contra pessoas, e aí esses dossiês podem ser vazados seletivamente para a imprensa com objetivos para determinado grupo político.